E aqui há a mesa, com as cartas no baralho, mas hoje para te defenderes, vai ir valiar-lhe. E eu preciso de casalho, e eu preciso de casalho, a lavar que tem a minha terra. A barca que é a minha terra, e a dor sempre prevenida, um tubarão para fumar guerra. Chega-te cá meu amigo, chega-te para a minha beira, tu hoje é que vais saber, quanto pês a cantaleira. Este é o bus que vai para a cama, e nunca a noite inteira. Esta seria a primeira, esta seria a primeira, Celeste estás a mentir. Celeste estás a mentir, é que quando vou para a cama, tendo um domínio a cumprir. Aquela que está ao lado, nunca consegue o ruído. Imagina-te ao lado, imagina-te ao lado, à noite a seres bem coçada. A noite a seres bem coçada, aqui por este tubarão, tem a gaita preparada. Lembrava-te toda a vida, e nunca sentiste nada. Continua a desgarrada, continua a desgarrada, é esta a ocasião. E ela diz aqui alto, encostado ao tubarão, mas eu olho para ti. Tu estás todo empenado, já prometes a primeira, já vai ficar envergonhado. E a segunda também na alma, que já tem o pistão queimado. Este agora é como aos coelhos, dá-meia e cai para o lado. As três não fico cansado, as três não fico cansado, porque é a minha culpa. Hoje ela aqui pela mentira, ainda vai pagar uma multa. A mulher é ao contrário, a mulher é ao contrário, julgo que bem desgarrais. Ela só se queixa aqui, é de lhe dar por tamais. Agora é para ti, Celeste, agora é para ti, Celeste, tenho tudo resumido. É que o raio do tubarão, ainda pouco tem consumido. Chega-te para mim, amigo, chega-te para mim, amigo. Não te faço pedecer. Não te faço pedecer. E é que eu olho para ti, já te sinto a tremer Já está com a língua de fora, eu julgo que vai lamber E eu já estou angustiada, sou uma mulher de guerra Eu já estou angustiada, cantigas tens à partura Nem que venha à madrugada, com respeito a lamber Lambou aqui, não lambos nada Ontem a noite foi à internet, ontem a noite foi à internet E liguei o computador Liguei o computador, sentei-me numa cadeira E a beber o meu licor Foi verdade sim senhor, em frente da televisão E eu vi lá este sacana, de que de nome é tubarão E estava de pau ao alto, a fazer gaiolas à mão Ela fala com precisão, ela fala com precisão Que o quadro não me ofendi, é que eu andava à procura E ela veio ter aqui Até meti-la ao zito, até meti-la ao zito Que não andava de pendura Onde eu andava foi cair E eu andava à procura De uma menina jeitosa O raio do tubarão Que a criança desocupada Ela chegou na ocasião Porque eu andava cansado Um de tantas fazer à mão Vais-te caixar sem razão Vais-te caixar com razão Mas isto é tudo a brincar Mas isto é tudo a brincar E o povo não leva mal E eu não vos vou mais doar Mas eu tinha ele prometido Hoje é que lhe deu a portar-lhe